Fala gente, se você quiser já pode deixar no like e se inscrevendo no meu canal Se der 20 likes eu posto outro vídeo de Free Fire Não esqueci de onde é que pega as armas Fica tudo parado Não é um bom sinal não O pior sinal do mundo Eita Todo mundo parado Quase todo mundo Não vai me ajudar Guarda isso Que eu sou bom Então já até tirei Aqui olha Olha lá que mesura Lindeza Olha lá que me ajudou 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 O melhor é que eu sou Vou levar Eu sou Deixa Deu de cor, ele vai ter dois aquele cara ali O que é que eu vou ser na polícia, o que é só que eu tenho que fazer? O que é que é que eu tenho que fazer? Eu vou prazer, meu amor, tá tudo bem. Vamos lá, vamos lá, vamos lá oi 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 um é muito bom caro carefully ok vamos fazer o Erei Você consegue E'. Ele estárecendo E consegue Eu acho. Aê. E aí E aí E aí O que é isso? O que é isso? O que é isso? É nervosismo, cara É nervosismo, sei da onde Nervosismo Cara, eu deitei o cara ali Olha ali, olha lá Olha ali Ai, 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 ai Tô sem saída Tô sem saída Se pular morreu Se pular morreu Se pular morreu Se pular morreu Zero Zero Tchururururu 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 Tchurururu Tchururururu Pá Tchurururu Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.